Boa noite, hoje é dia 1º, um novo mês, e também teremos comentários a respeito de uma nova leitura. Que bom ter você aqui comigo hoje. Nós comentaremos a respeito de Rezemos o Terço. Terço, Vadainha, Ofício de Nossa Senhora e Novena Nossa Senhora Aparecida, que foi organizado aqui pelo padre José Geraldo Rodrigues. Esse pequeno livro, até um libreto, mas que nos traz informações muito importantes, principalmente para nós que rezamos o Terço, que rezamos o Rosário, muitos de nós Rosários, eu particularmente que rezo o Terço. Vocês podem acompanhar aqui todo dia no canal, às 9 da manhã, principalmente o Terço Mariano, de quinta a domingo, e outros terços entre terça, em segunda, terça e quarta. Todo dia, às 9 da manhã. Agora, começando os comentários a respeito deste livro, nós temos aqui, pelo padre, uma pequena apresentação a respeito do Terço. Ele fala especificamente nessa apresentação a respeito de 16 de outubro de 2022, quando o Papa João Paulo II propõe novos mistérios ao tradicional Terço. Terço, porque o Terço, como nós já vimos em outros livros que foram comentados, que ele vem lá no século XI ou XII, agora me fugiu a memória, mas é desses séculos que ele vem, onde havia três mistérios para ser rezado no Terço, que eram os mistérios dolorosos, os gozosos e os gloriosos. E isso, os católicos, eles rezaram o Terço durante vários séculos assim. Quando foi o ano de 2022, principalmente para aquele ano, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, propôs mais uma parte para o Rosário, que seriam os mistérios luminosos, que hoje nós rezamos toda quinta-feira. E esses mistérios luminosos, muitas pessoas os rezam, tem uma parte que não gosta de rezar, independente do motivo disso, mas a maioria dos católicos que rezam o Terço, rezam principalmente nas quintas-feiras ou quando fazem o Rosário, que é todos os mistérios rezados de uma vez só, não uma parte. E o ponto mais interessante a respeito disso é que o nome Terço, ele continuou, porque a partir daquele momento, passou-se a ter quatro partes o Rosário, dividido em quatro partes. Matematicamente falando, deveria passar a chamar não mais Terço, deveria se chamar o quarto do Rosário, cada parte do Rosário. Mas, como já é uma tradição, que beira quase mil anos, se rezar o Terço e se fala o Terço, se manteve este nome, apesar de hoje termos essas quatro partes, as três originais mais os luminosos desde 2002, cada parte do Rosário continuou sendo chamada ainda de Terço e não passou a ser chamada de Quarto ou Um Quarto. Assim, este pode ser o termo correto para as rezas. Nós rezamos o Terço, tanto que vários outros Terços, apesar de não terem três partes, por assim dizer, também são chamados de Terços. Por exemplo, o Terço da Misericórdia. Ele não tem três partes, ele tem um Terço só, uma parte só, que é rezado cinco vezes em sequência, mas é conhecido também como Terço, mas ele é uma vez só, ele não tem três partes, três tipos de mistérios, ou Terço de São José, apesar de ele ter cinco mistérios, algumas variações a respeito disso, mas também ele chama Terço, mas não existe três orações diferentes ou três partes diferentes para se meditar do Terço de São José. Também é uma parte só. Mas esse é o ponto que eu quero pôr em questão. Então, apesar de muitos outros Terços terem uma parte só, uma divisão só, por assim dizer, são chamados de Terços também. E como mencionado aqui, o Rosário, ele é a união de todos os Terços, rezando todos os Terços de uma vez só. Porque muitas pessoas rezam cada dia do Terço, o Terço específico, as partes introdutórias, depois os cinco mistérios, os cinco Pai Nossos, mais as cinquenta Ave Marias, das partes do meio, meditando nos mistérios. Mas o Rosário, ele faz isso hoje quatro vezes, meditando cada vez num mistério, até se completar. As duzentas Ave Marias, Pai Nosso, daí já daria vinte Pai Nossos, então é isso que seria o Rosário, de um modo geral. É a oração, podemos dizer, completa, e não em partes, como é o Terço. Aqui nós temos, falando a respeito de partes do Terço, que nós sabemos, a maioria das pessoas que conhecem, se sabe que se reza Ave Maria, várias vezes, o Pai Nosso, mas tem outras partes que são essenciais também para bem rezermos o Terço Mariano. Uma dessas partes é o sinal da cruz, que é uma profissão de fé no mistério da Santíssima Trindade. Nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Creio também. O Credo é algo importante, não só no Terço Mariano, mas como em qualquer outro Terço. Se eu não me engano, todos os Terços, independente de seja Mariano ou de outro Santo, uma parte dele é o Credo. Como já mencionado, rezamos o Pai Nosso na introdução de cada mistério, logo após citarmos cada mistério, e dez Ave Marias, fora aquelas iniciais também, que nós temos um Pai Nosso e mais três Ave Maria. Glória ao Pai, também, quando nós dissemos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, ou pelos séculos dos séculos, amém, dependendo da versão, também é importante. E daqui a pouco, nós vamos citar também, quando nós citamos, ó meu Jesus, quando nós citamos essa parte, essa, eu acho que é antífona, se eu estiver enganado, podem me corrigir aí, o nome correto, mas é uma expressão, é uma pequena oração, que nós fazemos no final de cada mistério, de cada mistério completo, dentro do mistério, de modo geral, para Jesus, um cumprimento, é a parte final, de cada conjunto, de dez Ave Marias. Nós temos também, as orações preparatórias, uma dessas orações preparatórias, diz assim, antes, você estava, esquecendo aqui, a Salve Rainha também, que é a oração que finaliza, o Santo Terço, sempre a Salve Rainha. Agora, voltando aqui, as orações preparatórias, uma delas, diz assim, E uma outra oração, que é chamada de Oremos, diz assim, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, amém. E depois, pode vir o oferecimento, esse oferecimento que está aqui no livro, ele é maior um pouco, que o que normalmente nós rezamos, mas vou ver ele completo, para vocês terem a noção aqui do que diz ele, diz assim, Divino Jesus, eu vos ofereço este Terço, que vou rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedei-me pela intercessão de Maria, Vossa Mãe Santíssima, a quem me dirijo, as virtudes que me são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganhar as indulgências anexas a essa devoção. Ofereço-vos particularmente este Terço, pelo aumento da santificação das vocações, ó Maria, Rainha do Crero, rogai por nós, obtenha os numerosos e santos sacerdotes. Eu tenho separado aqui, normalmente, como nós rezamos, só para vocês terem a noção, da diferença de um para o outro. que diz assim, o que normalmente nós rezamos, mas pode ser usado qualquer um deles. Só achar que é a página do Terço. Diz assim para nós. Achei aqui, ó. Então, a redenção que normalmente nós fazemos é um pouco mais curta, né? O oferecimento quer dizer um pouco mais curto, que diz assim, Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço, que vamos rezar, meditando-nos no mistério da vossa redenção, Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Daí, essa parte que tenho que ofereço, vos particularmente este texto, o aumento e santificação das vocações, ó Maria, Rainha do Crero, rogai por nós, obtenha os numerosos e santos sacerdotes. Essa parte se omite nessa versão mais clássica aqui do Terço. Daí, finalizando essa parte introdutória, vamos começar falando agora dos mistérios em si, porque cada mistério, apesar de ter um título especial, o mistério gozoso, por exemplo, ele é dividido em cinco mistérios, cinco mistérios dentro do mistério principal. E o livro aqui, o livrinho, ele trata na ordem da vida de Cristo. Primeiro são os gozosos, a primeira parte da vida de Cristo. Depois os luminosos, podemos dizer que é a vida dele em si. Terceiro, os dolorosos, que são basicamente os do dia da sua morte. E o quarto, os gloriosos, que é a ressurreição, a vida severa de David, Maria, a vinda do Espírito Santo. E aqui nos traz, para nós, a cada mistério, algumas meditações, principalmente bíblicas, para nós pensarmos no mistério. Então, primeiro, vamos falar dos mistérios gozosos. Eles são rezados nas segundas-feiras e aos sábados. E o primeiro mistério gozoso, aqui se identiza ele na anunciação à Virgem Maria. E quais são, então, essas bases desse mistério? É o anjo Gabriel, que foi enviado por Deus a Maria, baseado em Lucas, capítulo 1, versículo 26. E entrou o anjo onde ela estava, Lucas 1, 28. Daí ele disse, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, no 1, 28 também. Daí Maria perturbou-se com essas palavras, no versículo 29. Tudo que eu estou citando aqui é de Lucas, capítulo 1. Mas aí disse o anjo, não temas, Maria, no versículo 30. Conceberás e dará-os a um filho, no 31. E que porás o nome de Jesus, no 31 também. E será grande e será chamado filho do Altíssimo, no 32. Reinará eternamente e seu reino não terá fim, no 33. Daí respondeu Maria, Eis aqui a serva do Senhor, no versículo 38. E no 38 também, Faça-me em mim, segundo a tua palavra. E aqui o livro, ele dá sugestões que cada uma dessas divisões que foram feitas, se nós quisermos, não é algo obrigatório a se fazer, mas se nós quisermos, antes de cada pai nosso e de cada ave Maria, nós citarmos, essa parte que embasa o mistério. Mas isso é algo para uma oração mais longa àqueles que quiserem fazer. E eu vou citar aqui o que se fala depois do glória ao pai ao filho do Espírito Santo, após cada mistério. Todos os que eu mencionar depois é citado também. No fim de cada mistério, rezado, se cita assim, Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Esse é o básico. E aqui no livro, também indica rezar. Depois que falar assim, socorrei principalmente as que mais precisarem e abençoai o Santo Padre, que pode ser rezado assim também. Amanhã, nós vamos dar continuidade falando a respeito sobre o segundo mistério gozoso, que é a visitação de Maria à sua prima, Santa Isabel. Então, aguardo você para mais um dia amanhã, falando a respeito do livro Rezemos o Terço. Fiquem com Deus, uma boa noite. Te vejo também em qualquer um dos demais vídeos do canal, Santo do Dia na Virada do Dia, Sete Horas da Manhã, Leitura da Bíblia e o Terço às Nove da Manhã. Fiquem com Deus, uma boa noite e um bom restante de dia. De dia.